Bom, boa noite pessoal, eu sou o estudante neófito Paulo Silva, estou na senda do estudo do esoterismo e do ocultismo, sou estudante de astrologia, numerologia, tarô, radiestesia, sou Rosa Cruz, grau 1. Pessoal, estou gravando aqui um exemplo de mentalismo, de meditação, você pode estar realizando em casa, é a mentalização do mantra OM, OM, e como que é o início desse exercício? Vou pedir para você sentar em uma cadeira confortável, no lugar da sua casa confortável, você vai fazer um processo de 6 respirações, porque o 6 é um número cabalístico, é um número da harmonia, então 6 respirações profundas, puxando o ar pelo nariz, segura, 3 segundos, solta, você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, 6 vezes, você pode colocar uma música baixinha, uma música de meditação, quem quiser fazer com música, faz, quem não quiser também não tem problema, ou você faz o processo de tapar uma das narinas, puxar e soltar, inverte, então você pode fazer 6 respirações profundas, após esse momento de respiração, ou você junta as mãos, tanto faz, ou você também pode fazer a mão em forma de triângulo, que é o número 3, eu represento o triângulo, e o triângulo dá movimento para as magias, para as mentalizações, então é um simbolismo do 3, um triângulo, pode elevar na altura do peito, na altura do coração, se você não quiser fazer o gesto com a mão, eleve suas mãos também, ou, nesse sentido, ou mais para cima também, tanto faz, para você se coligar com o universo, se tornar uno com essa energia do universo. E você realiza o mantra OM, você vai fazer ele prolongadamente, e cada sequência de OMs, você faz uma respiração profunda. OMs, fecha os olhos para você mentalizar, ficar tranquilo, você vai sentir muitos lampejos de luz, de luz, né, que você vai estar com uma atividade cerebral em alta, respira, OMs, OMs, você prolonga o OMs, até o máximo que você aguentar. Qual que é o intuito desse exercício do OM? OMs, você vai começar a trabalhar um dos chakras aqui, ó, dos 7 chakras principais, o frontal, o frontal que fica entre os olhos aqui, que é, você vai vibrar a gândula pineal, que é essa, que tem a ver com o chakra frontal, então você vai estar sempre energizando o seu apenial, o seu chakra frontal, o que que isso vai trazer de benefício para você? Fisicamente, vai te levar de ansiedade, de pensamentos ruins, processo depressivo, e isso é uma coligação que você vai ter com esse chakra, que vai ter uma sensação psicossomática no seu corpo, então se você está em ressonância com o todo universal, como Hermes 3 Megistro já falava, aqui embaixo é como lá em cima, como a carta do mago fala, né, você, aqui em cima é como lá embaixo, ele está com a mão levantada ou está abaixada, lá em cima é como aqui embaixo, e aqui embaixo é como lá em cima. Então, você está se coligando, se religando, religare com o todo universal, com essa energia universal, a partir do mantra ON, muito usado pelos orientais, né, por pessoal lá da Índia, do Tao, do Budismo, do Hinduísmo, né, são ensinamentos bastante antigos. E essa vocalização do mantra ON, eles falam que é o som que o universo fez quando Deus o criou, mentalizou o universo, tá, e se acredita ou não, não é o principal, portanto é você, o magista, fazer o experimento dessa meditação do mantra ON, e ver, e ver o que vai fazer no seu corpo, vai fazer na sua alma, no seu espírito, no seu corpo astral, no seu corpo etéreo, no seu corpo dos pensamentos, no corpo das emoções, e sentir, fazer isso de coração, sentir o resultado psicosomático, fisicamente no seu corpo, de levar de dor, pensamentos ruins, de estresse, depressão, quando eu estou nervoso, já vi um ariano, o ariano você costuma ficar meio nervoso, né, ariano, né, sou ariano, então no momento que eu estou meio tenso, um pouco ansioso, eu faço a mentalização do mantra ON, então, não custa nada você dedicar 15 minutos, 10 minutos de manhã, tarde ou noite, para fazer a meditação, o mundo está nessa loucura que está hoje, pela falta do ser humano não olhar para o seu interior, por isso que você está vendo guerra, está vendo um irmão matando o outro, morte, assassinato, porque as pessoas não procuram saber nem quem elas são, procuram resposta no externo, entendeu, quando a resposta está no interior, né, quem olha, quem olha, quem olha para o externo, quem olha para o externo, para o exterior, sonha, quem olha, quem olha para o interior, desperta, já falava Jung, né, tá pessoal, fica a dica do estudante neófito, Paulo Fênix, a mentalização, o relaxamento, desse mantra tão maravilhoso que é o OM, OM, Namastê, tudo de bom, um beijo no seu coração